Música 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 Precisamos de mais um para quebrar, para romper a torre SM Manito, rompe a torre Tienes um SM Manito, rompe Tienes um mago Mago, rompe a torre Manito Por que que ele não vai, cara? Take switch, bro! Take switch, bro! Tem que ser rápido, tá demorando demais você pegar o switch Tinha um tiro Avisão para a câmera, por que tem um SM? Lá, tá pata Tinha uma sanidade Tinha um tiro Tinha um tiro Onde? Alcamar? Eu tenho outro switch Eu tenho outro switch Sim, sim, mas tranquilo, faltam 21 minutos Mas vocês estão no Alcamar O que vocês estão no Alcamar? Echam Que lag É um carro, oh Mano! Chega 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 Boa, boa, boa e aí e lá Porra, que dificuldade para combate. Matei dois DL e uma Elfa deles, DL mais inclusive. Mano, eu estou aqui e vai, tem tênis aqui. Eu estou aqui e vai, tem tênis aqui. Matei. Matei. Matei meu... Ok, bro, vou pegar a suíte aqui embaixo. Ok, ok, ok. Precisamos de mais um. Mais um suíte. Ou uma pessoa para romper. Um não para romper ou para pegar suíte? Vou pegar suíte. Rompe, rompe. Buena. Manitos, vou. Eu vou a rebuff. Bom, bom. No se oíte, oi! O que oi oi? Tô tipo de animação? Vou, vou. Eu tenho um suíte. Vou, vou... Vou, vou, vou. 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 É o broom. Vou, vou. Vou. Vou, vou. Boa, boa Ok Vou, 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 vou quemar Isso sou eu, isso sou eu Não tem esse vento nada mais Entrando por baixo Entrou um BK Me matou, me matou Está sem esse vento no dele? Arthur, está por baixo Estou por baixo Estou por baixo Estou bem Estou bem Estou na Urdeg, Maim e uma Elfa, mas morri Puta que pariu Olha o Kimara, olha o Kimara, desculpa Moriu, moriu Moriu, moriu Moriu, moriu Vou retornar ao Kimara Olha, o Maim deles está indo para o baile O Maim está indo para o baile O Maim está indo para o baile E está esclamao, ele está esclamao A CIDADE NO BRASIL 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 A CIADE NO BRASIL 're ating zip A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL unhealthy Vamos lá! E aí está! Vá, vá, vá! Eu me quedo aqui! Já estamos aqui nos vamos lá! Mas o seguinte, o que é aqui? E aí, o de lá... Aqui, o local! Ok! Não, é bom que não tenha acesso a eles. O que é aqui? E aí, o que eu quero? Estou em Rubai também, estou chegando, sem punição nesse momento. Essa filha da puta, essa Summoner, cara, dá um hit no BM, eu não acredito nisso. Estou aqui para mim, cara. Eu vou para o SB. Um, dois, três, por que não está dando certo? Pelo amor de Deus, cara, não dá nem para ver a Summoner. Pelo amor de Deus, cara, não dá nem para ver a Summoner. Vamos ver... Não, vamos ver... Mente escudo, mete escudo, não é louco, mete escudo. Vamos ver... Vou, queriam... Sim, sim, vem 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 vem. Vamos lá. 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 Vamos lá.